Orei e aprendi tudo que eu vivi Sei que nada é fácil, eu vou lá buscar Ajoelhei no chão e pra Deus eu pedi Que me livre do mal e faz eu chegar lá No meu zato E o caminho é a fé que me estilhazou Atrapalhou pra fracassar corrigir Mas eu vou buscar o melhor para a minha vida Plantar, colher, coisas assim Eu sempre sonhei Com a nave do momento, o tiquet da moda Confiei no rei Mostrou com o impossível, acontece, não tem hora Eu sempre sonhei Com a nave do momento, o tiquet da moda Confiei no rei Mostrou com o impossível, acontece, não tem hora Trouxe o tempo de lição e aprendi que As coisas mudam conforme a gente cresce Tô blindadão de fé, pedi pra Deus que lhe curasse Todas as feridas e dores que meu peito carregasse Eu sei que a vida é uma só, então desfrute dela Valoriza quem te abraça e fala que te ama As coisas simples valem mais que dinheiro e festa Na família o devido valor de resto já era, vai Firme e forte, olha o criado da zona leste Não deu opção pro crime ou artigo 5, 7 Sabendo que o fim é triste, Deus que edita a trajetória Vários quer meu fim, mas não chegou a minha hora Conversei com Deus na minha solitude Não tem exigência, só peço igualdade Vários quer ser melhor e aí confunde Eita mundo louco de pessoas sem maturidade Eu sempre sonhei Com a nave do momento, o tiquet da moda Confiei no rei Mostrou com o impossível, acontece, não tem hora Eu sempre sonhei Com a nave do momento, o tiquet da moda Confiei no rei Mostrou com o impossível, acontece, não tem hora Não tem hora Não tem hora Lembra quem tava lá Só passei nem a mão Lembrança de um averador no pé de estufa Vem chorar Quente se cedurão Eu lutei contra a fome Fiz meu papel de homem Sei que a fé move montanha